Muito bom tarde. Vamos dar início à conferência do professor Carlos Vidal, professor Lutista. Em primeiro lugar, de novo agradecer à professora Miriam o facto de proporcionar a continuação do nosso centro de artes visuais e hoje estamos a continuar as nossas apresentações, depois da artista da Mariana Madeira, hoje é o Carlos Vidal, e o Carlos Vidal também é um professor de arte, muito orgulhoso que a gente o tem aqui hoje, porque é também ele em si mesmo um ser complexo dentro desta identidade, porque o Carlos tem uma atividade que incide sobre várias áreas, nomeadamente ele é a testa plástica, portanto é um fazedor de imagens, é um homem que constrói também muitos, consegue produzir realidades, por outro lado é um homem que reflete sobre isso, portanto é um homem que tem um trabalho muito pesado no campo da escrita, na profissão de ensaios e também faz crítica de arte com regularidade. Uma outra faceta, ele também é professor, é professor na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, enfim, é um pouco que isso implica. E portanto é um pouco sobre estes assuntos que nós aqui temos hoje o Carlos, quando falo um pouco do que é a atividade dele, o que é que tem sido a atividade dele como um agente cultural, um agente importante no panorama nacional. Aqui no caso da nossa universidade e do nosso curso em particular, é mais uma oportunidade para vocês terem contato com uma pessoa, sem mal nenhum, desta obrigadura, desta capacidade de refletir sobre estes problemas que nos fazem parte do nosso dia a dia. E gostava apenas de salientar algumas questões importantes do currículo do Carlos, o Carlos nasceu em Lisboa em 1964 e ele está ligado a uma geração muito importante, que é uma geração de viragem que ocorreu ali em meados anos 90, com uma exposição que foi emblemática na altura, que se designou imagens para os anos 90 e que ocorreu numa primeira fase no Museu de Serralos. Essa exposição depois foi de Itinerante, teve por outros lugares, inclusive o caso de Valdez, hoje foi mais tarde. Também uma outra exposição que ele participou e também é perigmática desse tempo de viragem, que ele depois irá explicar com mais detalhe, foi uma exposição que ele realizou com um conjunto de companheiros de aventura da altura, que são artistas, que são artistas, que ocorreu com um lugar de destaque, se quisermos, também no nosso programa nacional e internacional, que se chamou Espetáculo de Assimilação da Liga e Isil, um projeto em torno de Liga e Borja, que ocorreu na cidade de Beja, em 1985. A parte desta exposição foi muito importante nessa altura, que é um conjunto da ficha, assim, que eu, como jovem, aprendi na altura, também houve uma ocorrência importante, que foi um livro catálogo, que foi publicado nessa altura, e que foi dirigido, editado, produzido praticamente pelo Parque Digital. em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo. Também gostaria de chamar a atenção que o Carlos, enquanto crítico de arte, tem estado ligado a um conjunto de revistas muito importantes internacionais, onde tem difundido crítica de arte e mensais sobre inúmeros artistas, nomeadamente a Lápis, que é uma revista muito importante, a Exit, outra revista muito importante, enfim, e depois teve, também foi jornalista ligado à cultura, ele as vi no Jornal da Capital e, atualmente, ele tem um grado crítico reservado na Revista de Sábado. Portanto, temos aqui uma pessoa complexa, com muita coisa para nos contar, com uma atividade diversa, muito profícua e eu penso que agora vou passar o comando. Então, agora começarei a minha parte. O Pedro disse algumas das coisas que são importantes, claro, aquilo que há de particular, que tem a ver até com a matéria que eu escolhi para falarmos, que num certo... num aspecto propriamente da prática artística, prática, criativa, irá centrar-se em três ou quatro exposições. Em princípio, irei dar algum destaque à década de 90, precisamente aquilo que o Pedro tinha dito. não seria tanto a renovação, mas a ideia de combatividade intergeracional, ou a ideia de criar, ou de achar que a história era feita ou seria feita de rupturas. Portanto, eu iria particularizar algumas das questões que o meu colega Pedro Cabral Santo apontou. Por uma espécie de coincidência, eu tinha este dossiê de imprensa... O dossiê de imprensa não é muito extenso, porque depois há uma parte do dossiê de imprensa que tem a ver com livros meus publicados. Portanto, essas duas facetas iriam ser... iriam ser também tratadas agora aqui por nós, não é? Por mim e por quem está aqui também, não é? A ideia seria, na transição ou na mudança da década de 80 para a década de 90, e as décadas, são... quando fazemos história, ou quando comentamos décadas, o grande problema é que não temos fronteiras, não é? Uma década, ou mesmo um século. Não se inicia no primeiro ano do século, ou não se inicia no primeiro ano da década, não é? Mas, dado que, por exemplo, esta obra, que depois ainda irei comentá-la, não é? Esta obra é uma obra de 91, será... Ela refere-se a uma exposição... Eu posso dizer já qual foi... A exposição foi individual. Esta exposição tem antecedentes. Daí eu ter dito que as décadas não têm começo. Não têm propriedade de um começo. Não têm propriedade de um começo. Não têm propriedade de um começo. Esta exposição tem antecedentes. Esta exposição... Esta obra tem antecedentes em trabalhos escolares anteriores à exposição. Anteriores em um, dois, três anos. Não é? Portanto, esta obra é uma obra que é um conjunto de obras de anos anteriores. E ela foi exposta... Não a pintura, mas a fotografia. E ela foi exposta... Eu digo o nome da exposição e depois vamos... Para não haver grandes confusões... Vamos... A cor não está exata, porque onde há... Tirando o... O retângulo do meio, aqui nestes retângulos dos extremos, onde há branco, não é branco, são cores. Mas, de facto, esta tela é igual à do outro extremo. Esta exposição... Esta obra é uma fotografia de dois por três metros. E integrou a minha primeira exposição individual numa galeria que pretendia ser à entrada dos anos 90. A Galeria Graça Fonseca já é extinta, em Lisboa. Pretendia ser uma galeria... A galeria... Do que a década de 90 teria de novo para dar. Uma espécie de um absolutamente novo, radical. E radical no sentido em que se propunha... Quem trabalhava com esta galeria, na altura, a Galeria Graça Fonseca, a galeria propunha-se uma espécie de combatividade com a década... Ou com os artistas da década anterior. Esse conceito, ou essa estratégia, digamos assim, de combatividade, tem um sentido muito periclitante, muito frágil. Mas, na altura, creio que todos nós... E nós somos artistas que são conhecidos de todos vós. Desde, na crítica, o António Cerveira Pinto, que trabalhou com esta galeria, o Leonel Moura, o João Paulo Soliciano, mais tarde, o João Loura, o João Tabarra, o Paulo Mendes, o Miguel Palma... E há alguns artistas internacionais, como o Montadas, o Pedro Romero, o Eugénio Cano, de Espanha, e... E outros artistas que faziam parte de um certo panorama ibérico e europeu. Galeria Graça Fonseca, que teve uma curta duração. O que também pode levantar-nos algumas questões, não é? No sentido em que uma galeria que aposta por uma postura, digamos, política, um tanto ou quanto combativa, agressiva, reativa... Uma galeria que pretende ser uma galeria de ruptura, curiosamente. A galeria é fundada por uma galerista que tem uma experiência profunda, na altura, em 91, uma experiência profunda, com uma galeria que terá sido paradigmática da década anterior, que foi a Cómicos, também conhecida como Luís Serpa. A Graça Fonseca trabalhou com o Luís Serpa, e o Luís Serpa era o galerista de artistas que, como o Cabrito Reis, o Pedro Calapês, e aí já estamos a entrar na geração anterior, na década anterior, e estamos a entrar um pouco dentro de um contexto que era o contexto que nós, na altura, não quero dizer que hoje essa ideia de combatividade faça sentido para nós hoje, apesar de... quando eu digo nós, digo este grupo da Galeria Graça Fonseca, e quando eu digo nós, também é importante se registre que cada um de nós tem percursos diferentes, hoje. Apesar de haver algumas afinidades, num campo que pode ser considerado, por exemplo, um campo político, haverá algumas afinidades entre gente como eu, o João Tabarra, que agora está no Centro da Arte Moderna, com uma excelente exposição, aliás, eu costumo dizer provocatoriamente que é a única exposição que está no Centro da Arte Moderna neste momento. Por acaso, como o Pedro tinha dito, eu escrevo numa pequena coluna na sábado, pediram-me para continuar a fazer crítica, e hoje, por acaso, sai um texto sobre o Rui Chapos, um artista em relação ao qual eu tenho imensas reservas, mas isso já é outra história. Portanto, esta obra integrava um conjunto de outras obras, eu já vou tentar explicar o sentido desta obra, e porque é que ela é fotografia e não é pintura, apesar de ser fotografia de pinturas, de pintura, de pinturas minhas, integrava essa exposição que eu chamei O Presente Não É Perpétuo, de 91, na Galeria Graça Fonseca de Lisboa. Ora bem, a ideia de que o presente é perpétuo, é uma ideia que... Não é uma ideia, é um verso do Otávio Paz, um poeta que me interessa cada vez mais, e na altura também, mas que pela nossa vontade deste coletivo, vamos chamar provisoriamente, nunca existiu, mas vamos chamar provisoriamente de coletivo da Galeria Graça Fonseca. Ora, nesta altura interessava-nos, de certo modo, fazer uma espécie de oposição a um certo espírito que nós chamávamos de poético, neoromântico, intersubjetivo, e no sentido de esfriar a produção artística, retirá-la da interioridade, colocar a produção artística numa espécie de lugar não expressivo, mas num lugar inexpressivo ou inexpressionista, que era um termo que também, nos anos 90, fez uma certa carreira, a ideia de inexpressionismo, ligado, por exemplo, a um crítico italiano que também vem de trás, um crítico italiano chamado Germano Cellante, que foi o crítico que lançou um movimento nos anos 60 chamado Arte Póvera e que nos anos 80 lançou o conceito inexpressionismo no sentido de uma arte relativamente mecânica, onde a mão não estivesse presente, onde a mecanicidade da criação é que seria o essencial. Esse termo inexpressionista ou inexpressionismo fez alguma carreira na década de 90, na década de 90 quase toda, digamos, nos três quartos da década de 90. E a ideia seria de o que é próprio do expressivo da pintura ser reduzido ou ser confrontado com uma dinâmica social, sociológica, política, e a própria produção artística ter qualquer coisa de mecânico. não seria uma novidade absoluta porque a primeira pessoa que diz que quer ser uma máquina é um homem dos anos 60 que todos conhecemos, o Andy Warhol. E, de certo modo, o Andy Warhol não era um artista que estivesse nem muito perto, nem muito longe destes nossos propósitos, deste tal coletivo que nunca existiu, mas que eu vou chamar coletivo da Galeria Graça Fonseca. era um artista que nos dizia alguma coisa e esta obra, este trabalho... quem diz este trabalho diz um... diz também este... e eu já vou explicar melhor esta ideia. Portanto, este conjunto de documentos corresponde a uma série de documentos que eu tinha selecionado por acaso a pedido de uma outra pessoa e... uma outra pessoa que me tinha pedido alguma documentação sobre os anos 90, sobre este período, digamos, mais conflituoso. Há algumas das pessoas aqui presentes que lembram-se de uma certa conflituosidade dessa época. E eu selecionei algumas das exposições. Por exemplo, eu selecionei a documentação e algumas imagens desta minha primeira escritação individual de 91, na Galeria Graça Fonseca. e depois iremos ver também, já no final da década de 90, por voltas de 1997, quando eu começo a colaborar com os encontros de fotografia de Coimbra, e quando eu também começo a colaborar com uma galeria do Porto que já estava completamente fora destas problemáticas, destas castiúnculos, ou destas combatividades, ou desta agressividade, que era e é a Galeria Quadrado Azul, onde eu faço uma primeira escritação individual em 97. Portanto, eu tinha selecionado trabalhos de 91, como tinha selecionado trabalhos, eu estou a ver aqui um bom vermelho, que aqui não está exatamente... mas não há qualquer problema, será das luzes, mas também fica mais ou menos assim... Não? Só para vermos... Sim, melhora, melhora. E por mim também está bom, porque eu consigo ler aqui algumas das minhas questões. Ora bem, eu estava a falar, tinha selecionado algumas imagens de uma primeira expressão individual, de 91, na Galeria Graça Fonseca em Lisboa, algumas imagens depois de uma fase final da década de 90, 97, 98, 99, já eu tinha começado a colaborar com os encontros de fotografia de Coimbra, que foi um evento muito importante da década de 90. Basta pensar que em Coimbra passaram todos os grandes fotógrafos do século XX, desde o Robert Frank até o Joel Peter Witkin, mas isso paralelamente a outros fotógrafos portugueses. coisa que eu não iria considerar-me fotógrafo, não é? A fotografia tem qualquer coisa de, neste caso, tem qualquer coisa de instrumental e, de certo modo, tem qualquer coisa de político também. Ora bem, porquê político? A década de 80, eu hoje não me situo nesta rigidez de fronteira entre décadas, não é? Mas há espaços de tempo diferenciados. Se esses espaços de tempo coincidem exatamente com inícios ou términos de décadas, isso aí já é algo que podemos... Eu acho que há sempre desfazamentos. Mas há gerações, não é? Sabemos que há gerações. Ora bem, o que nós tínhamos em mente nesta altura, nós, este coletivo da Gabriela Graça Fonseca, eu, o João Louro, o João Tabarra, o Paulo Mendes, o Miguel de Palma, ou mais velho que nós, o Leonel Moura, por exemplo, um artista com o qual eu não tenho grande relação atualmente, não me identifico com a sua produção robótica, não tenho absolutamente nada a ver com essa... com essa miragem, com esse tipo de trabalho, não é? Portanto, como se vê, o tempo vai passando, nós vamos evoluindo, vamos seguir um percurso diferenciado, não é? Ora bem, o que... nós fazíamos uma leitura da década de 80, ligada à década de 70, e não esquecendo que a década... essas questões das décadas não fazem muito sentido, mas se eu, por exemplo, disser que o filósofo francês Lyotard, o João François Lyotard, publicou a condição pós-moderna e lançou o conceito de pós-moderno em 77, em 1977, eu posso até considerar que a década de 80 terá começado aí. Mas, de facto, a década de 80 tem pressupostos com alguma estranheza que motivaram a nossa reação. Os pressupostos são pressupostos políticos. Hoje estamos sujeitos a uma ditadura neoliberal. O neoliberalismo inicia-se, de facto, na década de 80. Todos nós sabemos das políticas, e conhecemos uns bem, outros menos bem, mas conhecemos as políticas económicas da Margaret Thatcher, do Reagan, e da ligação entre a Thatcher e o Reagan. E, no Chile, o Pinochet, uma das escrituras mais negras do século XX, amissíssimo da Margaret Thatcher. Amissíssimo da Margaret Thatcher. Ora, nós, neste nosso trajeto artístico, nós tínhamos esta posição, que era haver uma reação política contra aquilo que predominou na década de 80. E, contra a grande tese do Lyotard, João François Lyotard, que nem sempre foi um filósofo que terá contribuído para o derrubo das utopias. Eu lembro-me um Lyotard dos anos 60 e 70, que é um Lyotard que está ligado a movimentos como o movimento francês, socialismo ou barbárie. Ele chega ao final dos anos 70 e publica a condição pós-moderna. Uma das teses, para não estar... Eu não vou falar do Lyotard, obviamente, mas uma das teses do Lyotard é a de que, no final dos anos 70, chega só ao esgotamento, ao fim das grandes narrativas. O que é uma grande narrativa? Uma grande narrativa é algo que, se eu pensar, por exemplo, num filósofo do século XIX, como o Hegel, eu direi que a história tem uma direção determinada e essa direção da história conduz-nos a uma emancipação social. A uma justiça, emancipação, de certo modo poderíamos falar do fim do capitalismo e entrar numa sociedade, se eu disser comunista. Não é nada de novo, na medida em que, já no século XIX, o Wagner falava de que a sociedade teria de evoluir do linguismo para o comunismo. Mas a palavra comunismo... O Wagner... A palavra comunismo é uma palavra que não estaria só associada a Marx, ou a Engels, ou a Lenin, no século XIX, mas outros autores, como o compositor Wagner, na obra da arte do futuro, referem essa passagem do egoísmo para o comunismo. Portanto, a ideia de que há uma evolução histórica que aponta para uma emancipação, uma libertação da alienação, do trabalho escravizado, da exploração, do homem pelo homem. Portanto, a tese é hegeliana, digamos assim, e esta tese é uma narrativa, uma narrativa histórica. O que o Lyotard vem dizer na condição pós-moderna é que esta narrativa não faz sentido e que, no final dos anos 70, vivemos o fim das grandes narrativas. Esta grande narrativa de libertação e de emancipação é a proposta no final dos anos 70. E, de certo modo, os anos 80 poderiam ter começado aí. Ora bem... Ora bem... Depois, nos anos 80, por exemplo, em Portugal, em Portugal dá-se um processo que acaba por ter alguma relação com algumas lógicas neoliberais. Recordo-me de um crítico dizer que, aliás, não é só a década de 80, não é só a década que faz cessar ou diz que terminaram as grandes narrativas de liberdade e emancipação. A década de 80 é uma década também que diz que está sepultado ou está sepultada definitivamente a ideia de vanguarda. Que é uma ideia muito importante nos anos 60 e 70, tal como no princípio do século XX. Recordo-me de um crítico à entrada dos anos 80 em Portugal dizer que a vanguarda é o mercado. A vanguarda é o mercado. Essa frase podia ter sido dita hoje em pleno alvo do neoliberalismo a que estamos sujeitos. A vanguarda é o mercado. Por outro lado, nós tínhamos uma ideia de que a absorção pelo mercado é mais fácil quando o artista entra numa lógica cerrada, subjetiva, fechada, neoromântica. Isto, ainda há pouco estávamos a conversar sobre estas questões, estas guerras entre décadas ou estas guerras entre gerações têm muito a ver com uma maneira da geração subsequente, da geração posterior, simplificar a geração anterior para atacar. Não quero dizer que isto esteja certo. Mas foi isso que se passou. Nós, os que trabalhámos com esta galeria, nós fazíamos esta ligação. Entre os liberalismos económicos, algum neofascismo político, Pinochet, Margaret Thatcher, que por ter sido eleita nunca a poderíamos considerar uma democrata. Aliás, quando a Margaret Thatcher tem aquela salve frase que quer dobrar a espinha aos sindicatos, portanto, estamos a falar de uma pessoa que tem uma índole fascista profundamente reacionária, uma ideia de sociedade totalitária. Daí ela ser a grande aliada de Pinochet no Chile. Nós fazíamos estas relações. Por um lado, o neoliberalismo, por um lado, as políticas totalitárias, por outro lado, a arte neoromântica. Tinha nomes. Havia nomes. E um dos nomes, coisa que hoje não concordo, mas na altura era a nossa posição, um dos nomes da Europeia de Cabrita Reis, por exemplo, era um dos nossos alvos. Não seria tanto o Rui Chapos, na medida em que o Rui Chapos era da nossa geração, da nossa idade, deste coletivo da Graça Fonseca. Mas nós advogávamos um regresso à política, contra a década de 80, um regresso à política, uma crítica de uma ideia de pintura operática, de uma ideia de pintura onde a expressão intersubjetiva fosse central, e através de uma mecanização que tem a ver com esta obra. E, por acaso, num texto ainda relativamente recente, que me pediram um pequeno depoimento sobre uma obra que eu achasse marcante na minha trajetória, este texto. Fazer falar a pintura do António Quadros Ferreira, que é um professor da Faculdade de Eldares do Porto, reúne uma série de depoimentos de artistas portugueses e espanhóis. e eu poderia passar por sublinhar alguns dos aspectos que moldaram a esta pintura. A anterior é... Não? Exato. Portanto, estamos aqui a ver duas fotos de duas fotografias. Mas são fotografias de pinturas minhas. Ora bem, a ideia era a de que estas pinturas foram realizadas enquanto pinturas. Mas foram realizadas enquanto pinturas a pensar nestas questões. Que era importante, quase que à maneira do Andy Warhol, como eu teria dito, produzir, reproduzir estruturas pictóricas básicas, não expressivas. A foto não está uma foto perfeita, nem a projeção, porque se atentarmos na obra, há alguns elementos que dão a entender que alguns dos monocromos foram realizados, portanto, com as marcas do gesto, que estão lá, que estão lá, não é? Bem como alguns destes quadrados. Mas a ideia de mecanização e repetição estava aqui presente, porque esta tela é igual à do outro extremo. Foram feitas as duas ao mesmo tempo, à medida que eu fazia este quadrado, fazia o outro com a mesma cor, ali, não é? E estas duas telas são iguais. E esta obra, digamos que isto tem cerca de 1,80m por quase 10. São várias telas justapostas. A ideia era a de que eu propus-me, nesta altura, e estamos a falar de 88, 89, talvez, pintar, continuar sempre a pintar, mas havia um cansaço, na altura, de uma certa pintura alemã, neo-expeccionista, e uma pintura realista americana dos anos 80. Mas, de qualquer maneira, o processo mecânico tinha a ver com uma revolta, na altura era dita revolta contra a pintura como autoexpressão, e a lógica que foi encontrada foi a lógica mais simples em termos de composição, é a lógica da rede, ou de uma grelha. A grelha é um processo mecânico de repetição, do módulo, que é este retângulo, que repete, e é sempre igual ao longo de toda a composição, onde há cor, há rede e há grelha. Então seria o processo mecânico, no sentido de afastar. Mas há um paradoxo aqui também, que é afastar, mas manter alguns momentos de autoexpressão, nomeadamente, vendo estas pinturas percebe-se a marca da mão. Eu nunca fugi de uma certa contradição nestes trabalhos. O princípio compositivo era simples, como eu estava a dizer, realizado para painéis, onde o neutro e o silêncio do monocromo alternasse, criassem uma espécie de ruído óptico. O monocromo requer apenas, o monocromo é muito simples, são estas quatro obras, estas quatro telas, vermelha, preta, preta, vermelha, a simetria é pura, e o monocromo apenas requer o preenchimento de uma só cor. Estes painéis, depois este painel tem cerca de 2 por 10 metros, são várias pinturas, e isto tem a ver com essa questão de, mesmo que, é preciso ver que na década, desta década do pós-moderno havia duas linhas de trabalho. Se pensarmos em alguns fotógrafos, como a Cindy Sherman ou o Richard Prince, nós percebemos que há uma espécie de crítica da imagem, nos massa média, na obra deles. Mas também havia uma outra linha do trabalho, que era uma linha alemã, onde havia gente como um Baselitz que achavam que o regresso aos anos 30 era essencial aos expressionismos. Portanto, podemos aí ver dois pós-modernismos. Um pós-modernismo que nós queríamos que fosse o nosso, que era um pós-modernismo crítico e progressista, contra um pós-modernismo conservador, que era o dos expressionistas. A ideia seria de não expor nenhuma pintura, mas expor fotografias de pinturas, que era o caso desta obra. E a ideia seria de que esta fotografia perde uma espécie de aura do original. Ou esta obra perde uma espécie de aura do original. Porquê? Porque, como é fotografia de pintura, isto, na galeria, estar na galeria, estar a ver isto, ou estar a ver isto reproduzido na página de um jornal, era a minha ideia que seria a mesma coisa. Portanto, a obra não teria uma aura de objeto único, sagrado, religioso, porque era uma obra que podia ser difundida, e nessa difusão não se perdia nada. Porque as pinturas estão aqui, nunca eram mostradas as pinturas, eram mostradas as fotografias das pinturas, e a fotografia da pintura no jornal, reproduzida no jornal, lá como foi, ou a fotografia da pintura como estava na parede da galeria, era a mesma coisa. Portanto, ir à galeria ou não ir à galeria seria a mesma coisa. Portanto, daí essa intenção de furar, digamos assim, o esquema romântico, o esquema neuromântico ou do objeto único dessa aura. Depois, há, por acaso, numa leitura recente, eu não tinha reparado, mas há um amigo comum nosso que me veio dizer que numa das histórias da arte portuguesa mais recentes, do Paulo Pereira, de Textos e Debates, se não me engano, vem apresentado este repertório deste coletivo. E vem o coletivo. João Loura, João Tabarra, João Paulo Feliciano, Carlos Vidal... E no meu, o autor decidiu pôr um travesão e dizer, mais ideólogo do que artista. Pronto. Faz sentido, nesse caso, se fará sentido. Penso que sim. E esta questão de... Porque, no fundo, ele estava a referir-se não só a mim, mas a um coletivo de artistas. Mais ideólogos... E o que é que isto quer dizer, mais ideólogos do que artistas? Quer dizer que haveria um conjunto de artistas que estavam mais preocupados com o veicular ideias políticas do que propriamente em produzir arte. Isso seria uma das questões que estava explícita nessa nota de rodapé do Paulo Pereira e nesse texto, nessa História da Arte em Portugal, que vem desde a pré-história até à atualidade. Então, a mim caberia-me ter-me acabido esse papel de ideólogo. De certo modo, isso pode ter alguma razão de ser, talvez porque, nesta geração, terá sido aquele que terá produzido mais textos ou mais livros e, se calhar, menos obras de arte. Portanto, esta exposição irá ser, de certo modo, contradita por algumas outras exposições... Não, não. Agora, determinadamente... Só para retomar aqui uma outra questão, que é ainda continuar... Espera aí, é só puxar um pouco isto para baixo... É para... É que eu estou habituado ao rato... É aqui não, não? É só puxar um pouco para baixo para ir buscar umas imagens de 97, já muito posterior a esta imagem... Sim, pode ser... Algumas destas... Algumas destas aqui... É aqui... Ah... Ah, aqui não estava a ver... Está bem, está bem... Agora, já agora propunho esta imagem, que já é de um período diferente. Seria do final da década de 90. A nossa liberdade é filha da miséria, a nossa liberdade é filha da infelicidade. Esta obra foi exposta nos encontros de fotografia de 97, edição 17, e, em termos de exposições individuais, eu propunha ver-se um pouco mal. Aqui a imagem está belíssima. De qualquer maneira, eu teria escolhido dois grupos de trabalhos, um grupo do início da década de 90, um grupo do final da década de 90, mas, antes disso, há algumas coletivas, não é? Agora podemos pôr no menu, que será aqui... Bom, e agora aqui controlo melhor as imagens. Ora bem... Em 91, portanto, eu apareço com essa primeira individual, ou, por exemplo, não é perpétuo, com aquelas imagens, imagens essas que eu descrevo neste texto, e não é muito habitual, considerando que publiquei livros, publiquei centenas de textos de crítica de arte sobre algumas das pessoas que até aqui estão, amigos e colegas destas andanças, não é? Sobre mim, é evidente que não teria escrito muito, não é? De qualquer maneira, isto para dizer que os textos que eu tenho sobre trabalhos meus são esporádicos, mas, de qualquer maneira, aparece uma exposição, e eu estava há pouco também, estávamos há pouco também a conversar sobre alguns projetos que foram realizados na cidade de Beja, na cidade de Beja, durante a década de 90, durante a década de 90 foram revisados uma série de projetos, na metadológica alentejana, na galeria dos Escudeiros e noutros espaços da cidade de Beja, sobretudo no convento de São Francisco, que hoje é uma pousada, onde estiveram artistas como o Juan Munhor, o Julião Sarmento, o Pedro Cabrita Reis, é onde o Pedro Cabrita Reis estreia aquelas peças em gesso, aquelas peças brancas, onde são os postos, a ideia de comunicação desses vasos comunicantes, no convento de São Francisco, o Jorge Molder, o Savera Pinto, o Lionel Moura, a execução pela primeira vez de homenagem ao prisioneiro político desconhecido do clássico do surrealismo português, Jorge Vieira, eu próprio, o João Paulo Feliciano, depois da nossa exposição de 95, minha, do Miguel Palma, do João Louro, do Tabarra, do Paulo Mendes, do Fernando Brito, mais tarde, um ano depois, por volta de 97, a Cristina Mateus, o Miguel Leal, o Pedro Portugal, digamos que há um núcleo ali que se reúne em Beja, que vai-se atravessando a década de 90, e uma das exposições pioneiras de todo este processo é esta, chamada precisamente, explicitamente e provocatoriamente, não, Manifesto. Essa exposição, Manifesto, pretendia ser uma espécie de inauguração, novamente, uma reinauguração dos anos 90, e esta exposição vai contar com a minha colaboração, a colaboração do João Paulo Feliciano, dois artistas espanhóis, eu queria só mostrar aqui uma outra obra que tem a ver com uma... que não terá passado. Era uma obra em que, no lugar... estranho... no lugar de pinturas eram pessoas que estavam encostadas aos muros. Não. No lugar de pinturas eram pessoas que estavam encostadas aos muros. De qualquer maneira, pode-se ver no catálogo. As obras são... É a mesma situação em que a pintura tem um caráter mecânico e junto às pinturas são pessoas que se apoiam e se encostam nas pinturas. Eu julgava que tinha aqui uma destas fotos, que também veio a estar numa exposição importantíssima deste período, que era em 93, nas imagens para os anos 90. Mas esta exposição, Manifesto, como eu estava a dizer, pretendia ser uma instituição de inauguração ibérica. Teve dois artistas espanhóis, que fazem a sua carreira em Espanha, relativamente pouco conhecidos em Portugal, o Pedro Romero e o Simeão Saís Ruiz. E, portugueses, fui eu e o João Paulo Feliciano. No Convento de São Francisco, entretanto já desaparecido, um espaço interessantíssimo, onde também expôs, como eu disse, no Colóstolo, o Pedro Capitarréixo, noutra altura, o Jorge Moura, o servidor António de Cerveira Pinto, o Juan Munhoz já foi numa fábrica desativada, que era a Metalúrgica Alentejana, e aqui eu volto novamente a esta ideia de conflito entre fotografia, reprodutibilidade e objeto único. Portanto, o que eu quero dizer é que a ideia era a ideia de operar, voltamos aqui novamente, de operar com o real, com a sua dimensão social e política. Eu tinha escrito, na altura, um pequeno texto que figura neste catálogo, e em que vou buscar um componente ou um tema das vanguardas históricas, o ready-made, e em que eu digo que juntar figuras humanas a estas obras eram um pouco usar aquilo que eu considerei o ready-made humano, no sentido de proporcionar um retrato da sociedade, um retrato do espaço social onde estas ruínas urbanas emergem, que é a margem sul, que é a margem sul, uma zona, em margem sul do Tejo, uma zona onde a desindustrialização foi mais efetiva, onde os problemas subjacentes à desindustrialização mais foram patentes, o desemprego, a destruição urbana, várias calamidades sociais, e a ideia era de confrontar o ready-made, o ready-made humano, usar a fotografia, mas sempre com uma intenção política e de usar, e na expressão, a produção mecânica da obra como forma política, de criticar a ideia de obra única. e, de qualquer maneira, a introdução da figura humana nestas obras teria a ver com uma vontade também contraditória de não votar só no plano, isso já estava no meu, digamos, era inconsciente, a insatisfação com o inexpercionismo, já havia uma certa insatisfação com o inexpercionismo. E, nessa insatisfação com o inexpercionismo, havia a ideia de usar o elemento humano para quebrar uma certa lógica do ready-made, que fosse meramente mecânica. Esta exposição, digamos que, uma das coisas que eu acho mais interessante a considerar, foi que, quer nesta exposição manifesta, quer na exposição Imagens para os anos 90, de 93, em Serralves, foram exposições extremamente mal recebidas pela crítica. E aqui até se dá um caso muito curioso, que é o de que estas nossas exposições, quer esta exposição do Manifesto, que era a exposição depois em torno do Guia de Borra em Deja, que era a exposição Imagens para os anos 90, em Serralves. Foram exposições, de certo modo, e é um facto inédito, creio eu, não só em termos nacionais, muito acarinhadas pelas instituições, que na altura a instituição mais importante era Serralves, como ainda hoje, de certo modo ainda é, muito acarinhadas pelas instituições, e muito mal recebidas pela crítica. Ora, eu não iria ler todos os... O dossier de imprensa das Imagens para os anos 90, de 93, é monstruoso. Eu estava a dizer há pouco ao Pedro Cabral Santo, que não conheço nenhuma exposição que tivesse um dossier de imprensa tão extenso, tão polémico, quanto as Imagens para os anos 90, de 93. Tenho aqui alguma da documentação, a documentação quase toda, praticamente. Ora bem, neste texto, na altura havia crítica de arte também. Aliás, esta exposição Manifesto, de 92, no Convento de São Francisco em Beja, mereceu duas páginas inteiras no Expresso, coisa que seria hoje impensável, porque havia crítica de arte, não é? Escrita pela Isabel Carlos, que hoje dirige o Centro de Arte Moderno, o que ela dizia, da minha parte, era que sabemos da intenção de Carlos Vidal em nivelar a aparição da imagem na galeria, nivelar a aparição da imagem na galeria, com a aparição da mesma imagem num jornal. Portanto, era aquilo que eu tinha dito há pouco. Para ver-me fotos de pinturas na galeria, ou para ver fotos de pinturas quando elas são reproduzidas, por exemplo, numa página de jornal, era a mesma coisa, portanto, era a minha ideia de desmantelar uma certa aura misteriosa ou única da obra de arte. Mas depois, claro que muitas destas obras eram reduzidas a um contexto ideológico, a uma espécie de ilustração de um programa teórico, e a crítica fundava-se sempre, sempre, sempre nesse ponto, não é? que era a de que estas imagens funcionavam sempre melhor como ilustração de uma ideia do que propriamente enquanto obras de arte, não é? Aliás, ainda sobre a inscrição manifesto, mais duas páginas, mais duas páginas de grande dimensão, duas páginas inteiras, no público, no público de 3 de janeiro de 92, onde esse ponto era novamente tocado. Estas obras, destinadas a provar a perda da aura das imagens únicas, são fotografias de grande formato, enormes, apelam a um discurso teórico que vai de Walter Benjamin, um filósofo alemão que teorizou essa perda da aura da obra de arte, que estas imagens pretendiam ser, citavam-me a mim, pretendiam ser arte sem se tornarem arte pela arte. E dizíamos, João Pinaranda, que o que as salva desse destino seco, dizia João Pinaranda, o que as salva desse destino seco e suicidário, a que Vidal insiste em remeter as suas produções, é a intensa relação dos cenários degradados do Convento de São Francisco com as obras. Era a interação entre algumas destas obras e o cenário do próprio Convento de São Francisco arruinado, que salvava estas obras de uma secura programática. Mas, de qualquer maneira, temos aqui, então, duas enormes páginas interessantíssimas, quer no Expresso, quer no Público, são os dois jornais mais lidos, e eram os dois jornais que tinham crítica de arte, ainda hoje. Se é que ainda hoje há crítica de arte, isso é uma outra questão. Até que nós avançamos para uma outra coletiva fundadora destas discussões, que é precisamente as imágenes para os anos 90, no verão de 93, em Serralvo. Ora, esta exposição, de facto, não tem paralelo em termos de dossiê de imprensa. Não tem paralelo e, claro que, desde longos textos, eu poderia selecionar alguns dos aspectos, e alguns dos textos e algumas das ideias. Aliás, esta exposição é muitíssimo mal recebida pela crítica em geral. Há aqui um texto, na visão, de 23 de setembro de 93, da Ruta Rosengarten, precisamente intitulado Só Isto para Mostrar. E essa exposição, Imagens para os Anos 90, não é uma exposição com a participação desse núcleo, que eu chamaria núcleo duro da Galeria Graça Fonseca. É uma exposição muito abrangente, onde havia gente que não tinha nada a ver connosco, como o Pedro Silva Pereira, ou o Pedro Silva Pereira, o Pedro Sousa Vieira, o Miguel Leandro Rocha, Daniel Blaufux, creio que também teve nessa exposição, há uma série de artistas que não tinham uma relação direta com a Ruta, mas, de facto, a exposição é uma exposição muitíssimo mal recebida, o João Paulo Feliciano, que tinha e não tinha uma relação connosco, mas uma das insistências era a Ruta Rosengarten, na altura era uma crítica interessante, hoje ainda é uma pessoa que escreve sobre arte, mas não vive cá, ou vive entre Portugal e Inglaterra, começava a ver o seu texto de Imagens para os Anos 90, era de esperar que no final desta década, ou seja, no princípio, ela aqui engana-se, de uma forma de 93, era de esperar que no final desta década tivéssemos para mostrar alguma coisa mais do que isto, e isto seria estas obras mais radicalizadas, mas ela depois vai destacar outros artistas, ou seja, lá está, outros artistas que não tinham a ver com este dito núcleo duro, o núcleo duro que depois virá a participar noutras exposições, e em que ela destaca, então, aqui a Ruta Rosengarten, a Joana Rosa, o Pedro Sousa Vieira, o Miguel Anjo Rocha, e, sobretudo, havia um ponto, que era uma ideia nossa, de que era necessário retomar um certo espírito contestatário da década de 60. A década de 60, até ao maio de 68, não é preciso apresentar a década de 60, como uma década que pretendia uma revolução, digamos assim, não parlamentar. A década de 60 é uma década da revolução da rua, e, nesse aspecto, era uma década que nos interessava, pelo menos a mim ainda me interessa hoje, em alguns aspectos, no essencial, mas o que a Ruta Rosengarten dizia neste texto era que não poderia estar mais longe do diálogo com a rebeldia juvenil dos anos 60, uma vez que essa rebeldia juvenil nos anos 60 mudou muita coisa, mas que este núcleo das imagens para os anos 90 era um núcleo que pretendia apenas um reconhecimento institucional, nomeadamente porque ter começado nesta exposição Manifesto em 92 e ter chegado a Serralbes logo no ano a seguir era, para muita gente, uma espécie de uma contradição entre o espírito crítico e o reconhecimento institucional que, desde cedo, esta geração, de certo modo, teve. Houve textos demolidores. Houve textos demolidores. Não sei se estamos... Temos algum tempo, não é? Sim, mas temos textos demolidores. Temos alguns textos demolidores. Um dos críticos no público, aliás, uma carta ao diretor, curiosamente, dizia a este indivíduo, que não é crítico da arte, desiludido com a exposição Procurei Refúgio nos Jardins de Serralbes, verdadeiro santuário ecológico do Porto, acabando por dar de caras com outra exposição de arte, esta protagonizada por espantalhos, que era na altura em que havia espantalhos no jardim, concebidos por mestres de diversas escolas preparatórias da cidade. Muito mais interessante do que o que estava dentro da Fundação de Serralbes. Houve... Há... Continua a haver uma série de textos, não é? Depois a exposição vem... Depois a exposição vem à Cultura Gesta, Lisboa, no ano de 93... No final de 93. E há um texto do Alexandre Pemar, também muito crítico, em que ele diz que o que mais importa não é a recepção crítica, mas sim a entrada nos lugares do poder. Depois há uma série de textos do António Cerveira Pinto, que defendiam a exposição. Há um texto de Agosto de 93, do Alexandre Pemar, também extenso, que intitulava-se precisamente sobre a exposição Não há Novos, ou seja, não há nenhuma novidade naquela exposição. Houve uma resposta na revista já extinta, de Outubro, Novembro de 93, de Artes e Leilões, uma resposta de nossa, assinada por mim, pelo João Loura, pelo Feliciano, pelo Paulo Mendes, Miguel Palma, o João Tavarra, em que fazíamos uma crítica dos críticos. E então nós atacávamos, de uma forma deseducada, desilegante, completamente, críticos como o João Pinheirando, do Alexandre Pemar, o José Luis Perfírio. E então nós até falávamos que o Alexandre Pemar, o Alexandre Pemar falava como falava, por ser filho de quem era. Ora, isto dava a entender, mais ou menos, o espírito deste período, desta época. Um espírito completamente fora de controle, de certo modo. O António Cervera Pinto dizia, este manifesto foi um dos manifestos mais escandalosos da arte portuguesa. É um manifesto em que a guerra do artista crítico mais se acentua. Há um texto do Cervera Pinto, com o qual eu hoje não estaria de acordo, e não acho que seja este o problema, em que o Cervera Pinto diz que melhor e mais nítido contraste, melhor e mais nítido contraste com o subjetivismo romântico autista da geração anterior, não poderia existir. Ou seja, um grande ilusivo às imagens pelos anos 90, que novamente, os textos não param, que novamente teve mais de duas páginas no Jornal de Letras. Eu não conheço nenhum dossiê de imprensa que possa comparar-se com este. Esta exposição que está atualmente em Serralvos, Os Doze Contemporâneos, pretende ser uma espécie de exposição que retoma o espírito deste, de certa maneira. de balanço, 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 ou prospeção, futura, não é? E há um texto no público em que diz que a agitação vai continuar. Depois há uma série de... Novamente no Expresso, novamente no Expresso, para o meu espanto, uma página inteira, quando diz que esta era uma exposição, o Zé Luiz Prefiro escreve, o que é que há de novo? Com as imagens para os anos 90. e em que depois é dito que o que há aqui de novo é que isto trata-se de uma exposição interseira, sem grandes qualidades, em que pretende-se dar espaço a galerias como a Quadrum, a galerias como a Graça Fonseca, e a ocultar galerias como a Alda Cortesia Monumental. O que há de novo, termino o Zé Luiz Prefiro, o que há de novo aqui e agora entre nós, se há alguma coisa, há de novo, é muito mais variado e muito mais contraditório e muito mais rico do que nos era a viver nesta exposição. Portanto, esta exposição é uma exposição, como eu disse, bastante mal recebida. A ideia que eu próprio defendi de que era uma exposição de ética contra o autismo, novamente um texto do público, é uma exposição, é uma ideia que não tem, não creio que seja essa a questão, já podemos ir conversando também sobre isso. Há um texto também do Jornal de Notícias, do Porto, em que, intitulado exatamente O Reino vai Nulo, e, de facto, aqui vem dito que a exposição, no fundo, apenas serviu para mudar alguma coisa para que tudo permanecesse igual. Ao mesmo tempo que esta exposição ia tendo, há uma entrevista muito extensa com o Fernando Pernes, em Agosto, o Fernando Pernes, que era na altura o diretor da Fundação de Serralmos. O Fernando Pernes diz isto mesmo, alguns dos artistas representados nesta exposição ainda são muito indecisos, mas há que atentar nas palavras do seu expoente crítico, Carlos Vidal, e verificamos que há aqui uma preocupação numa praxis social e política, e essa praxis social e política que volta a emergir depois dos anos 60 e depois dos anos 70 e depois de ter sido esquecido nos anos 80. Novamente, um suplemento enorme dedicado à exposição no público, e então entramos numa exposição que, para mim, terá muito mais interesse, que é a exposição em torno do Gui de Borre, que foi um teórico que na altura muito nos interessou, que deu origem a um catálogo-livro que eu organizei com o Comissário da Exposição, o Jorge Castanho, que organizou as exposições em Beja que eu citei, do Cabrita Reis, do Juliano, do Juan Munoz, do Jorge Molder, e então nós assinámos, nesta exposição, foi participada por mim, João Tabarra, ou João Lour, novamente, o Fernando Brito, que vem do grupo Homeostético dos anos 80, mas que estava um pouco fora destas nossas polémicas, hoje não saberia, não sei responder porquê, porque é que nós interessávamos até combater artistas como o Pedro Calapês ou o Pedro Cabrita Reis e não os Homeostéticos. Nunca foram o nosso problema, digamos, até porque o Fernando Brito vem colaborar connosco nesta exposição, em torno do Gui de Borre, que era uma exposição que pretendia reavaliar os lugares, o espaço público, a crise do capitalismo, no sentido em que nós tínhamos escolhido uma metalúrgica desafetada, uma fábrica fechada, que teria sido uma fábrica importante, a metalúrgica alentejana, de Beja, e esta ideia de fazer a ponte ou a relação entre arte e sociedade era uma ideia, na altura, fundamental. O texto é um texto extenso. Esta exposição já teve uma outra recepção, apesar de ter sido uma recepção também de grande expressão na imprensa. Há um texto de João Pinharanda em que já há uma espécie de seleção de alguns artistas e, curiosamente, uma das obras que é aqui escolhida é uma obra do Fernando Verito, que foi um trator com as rodas traseiras levantadas e o trator trabalhava em seco. A obra fazia referência à crise da indústria, à crise da agricultura, à crise da produtividade, à ausência... Aliás, há esta imagem do trator com as rodas traseiras levantadas e, na metalúrgica abandonada, o ruído era intenso, intensíssimo e esta obra era uma obra, novamente, um texto do público em que a nossa posição é sublinhada. O texto, na altura, um dos críticos não era só o António Cervera Pino, mas era também um crítico que depois veio a tornar-se também conhecido. O Oscar Faria escreveu também um texto extensíssimo sobre esta inscrição de Veja em torno a Gui de Borre. Gui de Borre foi um pensador polémico e revolucionário francês. No meio destas polémicas, depois há uma espécie de, pelo menos a minha parte, há uma espécie de um de uma certa paragem e depois posso retomar alguns estudos de Nus. De certo modo, há um regresso a um fazer manual, um abandono das pretensões sociológicas anteriores e temos, então, aqui, alguns estudos de Nus que vieram a dar origem a uma série que eu agora mais ou menos terminaria com ela, já tínhamos visto algumas das imagens, Nus Femeninos, estes Nus Femeninos por vezes são usadas peças de lingerie ou de corpete em que são escritas frases de um dos mais radicais revolucionários franceses da Revolução Francesa, o Saint-Just, que tem frases como esta de que nós, o povo habituado à luta contra a tirania, resistiremos a tudo. Ou então, que ligação é que há entre um rei e a maioria da população. Ou frases como a liberdade é tão difícil quanto um parto. Aliás, eu posso dizer que o Saint-Just é, de facto, autor, escritor da Revolução Francesa que profere o discurso de 1794 que leva à decapitação do rei de Luís XVI. Depois, há uma exposição que eu posso mostrar algumas imagens para além desta do Saint-Just, uma em que eu vou apropriar-me de textos do Maquiavel sobre a ideia de conquista, em que eu uso fotografias minhas executadas em Nova Iorque, onde uso algumas frases do Maquiavel precisamente para voltar a essa crítica das formas do poder e algumas das frases eu posso citar do Maquiavel do Príncipe, em que eu coloco a fotografia, coloco um vidro em frente onde escrevo a frase do Maquiavel e essas obras que estiveram expostas. Por exemplo, uma das exposições que eu mais valorizo é esta exposição no edifício das Caldeiras em Coimbra em 98 e é uma exposição que eu dou grande importância, são fotos de grande formato. Eu poderia terminar, antes de terminar, antes de ir falar só de um a alguns livros publicados, queria só falar deste texto. As fotos anteriores dos nulos pretendem uma espécie de oposição ao contraponto entre o erotismo e o poder, no sentido em que era dito na altura que o poder repressivo, ideológico, os aparelhos de poder e a libertação erótica, novamente um tema dos anos 60, era algo que me interessou quando usei os nus e aqui seria uma crítica do urbanismo. Uma crítica do urbanismo com as frases do Maquiavel. Por exemplo, frases soltas que eu fui retirando do príncipe. No mundo não há senão vulgaridade, é fácil convencer os cidadãos de uma coisa, é fácil aí fixá-los, quem se torne senhor de uma cidade e não a destruir será destruído por ela, mais depressa se esquece um pai do que o valor do património, diz o Maquiavel, o príncipe, e há uma outra frase muito curiosa que também está nestas fotos, escritas em vidros em frente às imagens de bairros degradados da margem subluteje, de Badajoz, porque algumas destas obras foram feitas por encomenda do Meillac, que é um museu interessante em Badajoz, e outras foram tiradas em Nova Iorque, e uma frase tipicamente do Maquiavel poderá ser esta, que está também numa destas fotos, num vidro em frente à fotografia, como se vê aqui, isto é de um príncipe necessitado usar bem o animal, deve ele eleger a raposa e o leão, porque o leão não se defende das armadilhas e a raposa não se defende dos lobos, portanto, é a astúcia do tirano, a astúcia do político, o objetivo do povo é mais honesto que o dos grandes, o destes, os grandes, é oprimir e o do povo é não ser oprimido. Enfim, O Príncipe do Maquiavel é um texto que eu não vou apresentar. Digamos que no final dos anos 90 eu passo essencialmente a escrever alguns livros que são do conhecimento de algumas das pessoas aqui presentes, dos quais eu destacaria já, não nos anos 90, mas em 2005, este texto em torno de um filósofo francês que está por traduzir, que é o Alain Badiou, que é um filósofo que vai mostrar-nos como é que se dão as rupturas sociais, o que são rupturas sociais, quem são os protagonistas das rupturas sociais e aquele vai dar o nome de rupturas sociais, ele dá o nome de acontecimentos, ele dá vários tipos de acontecimentos. os acontecimentos existem em arte, na ciência e na política e, por exemplo, no caso da arte, desde a fundação do teatro trágico na Grécia clássica até à nova música do século XX, a tonal, temos acontecimentos. O acontecimento provoca uma espécie de ruptura, mas não é o momento, não há um momento em que há uma ruptura. O essencial no acontecimento é uma sequência, é a sequência da obra que essa nova ideia gera. será um dos filósofos que mais me interessou agora recentemente e continua a interessar-me. Pronto, eu ficaria por esta síntese terminando com esta exposição de finais dos anos 90 para os anos de 2000 a 2010 ser um período em que basicamente produzi e escrevi alguns livros. Obrigado, Cantes, pela tua breve apresentação de esta imensão de Fidac e agora passávamos para debatermos com o Carlos algumas das ideias sobre o que nos trouxe, o seu percurso, a sua visão sobre os acontecimentos que ele anunciou. Alguém quer pôr alguma questão no particular? Eu? Vamos debatar. Eu vim perguntar, disse uma coisa assim muito radical no início, eu vim perguntar porquê? Disse-lhe-me essas reservas em relação ao trabalho de Alguém e Chaves e disse-lhe nunca havia uma única exposição que era de Fontabarra para nós estarmos em Chaves também. E eu queria saber o que foi tão radical. É como crítico, como artista, tem a ver com o lado pessoal ou com alguma coisa que tem acontecido que não sei, não parece ser um... Não, não, não. Pessoal não, pessoal nunca, pessoal não, pessoal não tem, obviamente, tem uma boa relação pessoal com o Rocha, mas por acaso, primeiro acaso, hoje numa das minhas críticas da Sábado, que saio hoje à tinta, há um texto sobre o Rocha. E claro que eu vou tentar expor o ponto de vista. A ideia é de que o Rocha começa o seu trabalho com um tipo de discurso que é perigosíssimo, extremamente perigoso. Eu, na altura, quando eu escrevi sobre ele, ainda escrevia eu que vi que era na capital, e disse que é a capital, é Lisboa, e eu disse que era um discurso proto-fascista ou proto-nazi mesmo, isso na altura que eu não diria, não usaria essa expressão, quando ele diz que toda a obra dele pretende ser uma obra de alimentação do corpo, do peso, do corpo da escultura, pintar o ferro, quase levar o ferro a uma condição pictórica, mas, no princípio dos anos 90, havia, talvez, uma provocação maior e uma necessidade de afirmação, mas o que lhe interessava a ele não era o corpo da escultura. Ele tinha textos em que dizia que o que lhe interessava era a alimentação do corpo em um sentido humano, biológico, porque o corpo é uma entidade, como ele escreveu em alguns textos de 90 e pouco também, era uma entidade infecta, doente, podre, eu achava que isso era fascismo, por dizer isso, eu achava que era fascismo. O corpo é infecto, uma mulher grávida é uma criatura morta duas vezes, é uma criatura duplamente morta. Portanto, ele não se lamentava fazer um discurso sobre a escultura, ele fazia um discurso sobre a sociedade e sobre o humano, que era algo que, como se, era algo que era necessário dizimar, abater, porque o humano era infecto. Mas ele estava a falar da extensão ou outro corpo? Ele estava a escrever isso, por uma relação com a ideia de superar a escultura, superar, superar no fundo a própria ideia de arte. Mas essa, esses primeiros textos, esses primeiros textos, onde há um ódio profundo ao corpo, ao humano, fizeram, escreveram um texto violento contra esses termos, e a reduzir esse programa dele a uma ideologia, que eu considero proto-fascista, e, depois, eu via uma certa contradição, como ainda hoje, vejo, entre o preciosismo, o requinte formal de toda aquela estrutura do parafuso, das estruturas, que eu dizia que ele era muito mais um orídez do que um escultor, que fazia muito mais orídezeria de grande formato do que o próprio escultor. O meu texto baseava-se um pouco aí. Continuo a pensar um pouco isso. Não em relação àquilo que eu escrevo sobre o humano, sobre o corpo biológico, porque isso, de certo modo, não me incomoda muito. agora, o caráter decorativo, formalista, requintado, do parafusinho, pintado, do arredito, da maneira como tudo aquilo é um trabalho de Oribos, continua a achar que é um trabalho de Oribos, acho que é o primeiro acaso que o... o primeiro acaso talvez não, que ele está ali ladeado pela exposição do João Tabarra, que aí sim acho uma exposição extraordinária. Mariana, Mariana, diga. Ah, eu estou só curiosa de uma frase, não sei se a apanhei bem, quem se torna senhor de uma cidade irá a destruir e será destruído por ela, ou a destruir? ou a destruir de imediato ou é destruído por ela. É aquela frase, é uma frase, no fundo acaba de ser um conceito de Maquiavel ao príncipe, não é? Se conquista uma cidade a destruí-la de logo o que há, ou deve destruir logo o que há a destruir naquele momento, ou se não as possibilidades de resistência vão se fermentar, vão se formando, vão se formando. O discurso do Maquiavel não é um autor, como se costuma dizer, Maquiavel, não é? O Maquiavel é um autor que é possuído de um, daquilo podemos chamar de um tremendo pessimismo. O Maquiavel é um pessimista. E o que ele faz é dizer que, de certo modo, o homem é culpado pela sua própria solidão. E já que ele é culpado da sua própria servidão, já que ele nunca saberá a libertar da sua própria servidão, ele dá conselhos ao príncipe, dá estes conselhos sobre a destruição da cidade, mas também dá outros conselhos ao príncipe. Ele diz que se o príncipe for ao lei de uma determinada nível de opção, ele é derrubado. Portanto, ele também dá este conceito que é perverso ao príncipe. Ele deve conquistar, deve oprimir, mas não pode ultrapassar um determinado limite, porque se não é derrubado. é devorado. É claro que Maquiavel estudou em profundidade o Império Romano e sabe toda a história dos imperadores que é infinita, não é? Em que isso sucedeu, não é? Mas ele disse que deveria oprimir? Deve oprimir dentro de determinados limites. A frase toda, o texto todo, tem a ver com esta ideia, porque ele acha de facto que a servidão é voluntária. O Maquiavel é talvez um dos grandes expoentes na história da filosofia do que podemos chamar de pessimismo antropológico. Ele não tem nenhuma esperança no género humano. E o conceito que ele dá ao príncipe é o conceito de dominar, mas não a um ponto que seja inumano, que se for inumano ele é roubar. Carlos, há uma questão que está presente, aliás, já de anteriores leituras de coisas que tu escreveste, que é e que há uma dúvida que agora tenho a oportunidade de perguntar. quando tu dizes que a arte tem que ter uma intervenção social, política, enfim, estava aqui a ver-se pegada nas tuas palavras, portanto, deve operar, era isto que eu estava a procurar, operar, o real, operar o social, qual é a diferença entre uma militação política normal, de um cidadão e um artista. Essa pergunta é interessantíssima, essa pergunta é interessantíssima, eu estava precisamente aqui a pegar, eu tinha escrito um pequeno livro que era Definição da Arte Política, se não me engano, em 98, e há um texto, por acaso, uma pessoa que faz muita falta, o Eduardo Prado Coet, não sei se se lembra do Eduardo Prado Coet, e o Eduardo Prado Coet tinha uma coluna no público, não era, e ele escreveu um texto de página inteira sobre esse livro, em que diz exatamente o que estás a dizer por outras palavras. Eu, quando escrevi esse texto, Definição da Arte Política, já agora, KPR, Definição da Arte Política, e este livro tinha duas dimensões, que era que a Arte Política é uma arte, a Arte Política tinha dois tipos, duas tipologias, não é? A Arte seria política se conseguisse impedir a comunicação, a interpretação, que é um tema que ainda hoje me interessa. Portanto, bloquear, de tal forma, a interpretação que não entrasse nos fluxos da comunicação, nos fluxos do mercado, nos fluxos televisivos, bloquear a comunicação. Isso era patente na poesia, na poesia existe-se, desde o Olderlin ao nosso muito querido Herbert Weller, temos essa possibilidade. Eu dava um outro exemplo, que era um poeta cubano já falecido, o Leza Amalima, que o Prato Coet também dizia que ele próprio, o Prato Coet, tinha feito um texto, um ensaio sobre a relação entre o Leza Amalima e o Herberto Weller. Portanto, era a questão de bloquear a comunicação. Mas o Herberto Weller é um poeta consumido pelo sistema consagrado. Mas o texto dele... Não há algum problema de comunicação, não é? Não, não, o problema da interpretação do texto, que é um... Tirando este último livro, que eu penso que é um livro de revolta, que o Herberto escreve com 80 e tal anos, que acho que é um texto, nitidamente, um texto de revolta contra a morte, este último livro, que se viu há meses e que esgotou em duas semanas, isso é verdade. A obra do Herberto Weller... As peças do Rui Chaves não são passíveis de interpretação, apesar de terem aqueles problemas todos do que ele diz sobre a obra. Não, aquelas peças têm... Muitas delas ou são? Normalmente, elas fazem referências em... São envólucos do corpo, não é? Envolucos do corpo. Envolucos vazios. São uma espécie... Cada espectador tem uma leitura, portanto, não é passível. Mas o que ele dizia seria a possibilidade de criar-se obras sem leitura, que bloqueassem a leitura. Era um dos tipos da arte política. Outro tipo da arte política... Para eu encontrar... Não política. Quando tu dizes que não tem leitura, é não política. Não, não, não. O que eu dizia era que é se houvesse um bloqueio no fluxo comunicacional e de interpretação, o artista estaria a fazer política. Porque estaria a fazer um bloqueio no mercantilismo, na economia de mercado e nos fluxos informacionais do capitalismo. Mas, como tu sabes, o sistema recupera tudo. O sistema recupera, mas a obra permanece de certo modo ininterpretável. Posso dizer o Herbert Welder, posso falar nas pinturas monocromáticas do Robert Reimer, que ele também citava nesse livro. Posso citar o Laurent Michaud, os textos... Isso é sujetividade da arte. Não, mas o que eu vou dizer é que há... Há muitos mais artistas do que aqueles que sejam os únicos. Espera, mas há um livro interessante do Lacu, Labarque, o sujeito francês, sobre o Paul Celan, em que ele diz que muitos dos poemas do Paul Celan são sobre o Holocausto. Não sabe. mas não diretamente. E que... O culo a culo Labarque diz é que é infrutivo para tentar interpretar isto porque isto não se irá ser misturado. E o texto chama-se Poesia como Experiência, não está traduzido para português, do Labarque. De certo modo, eu aproximava-me um pouco dessa ideia. Isso era um tipo de arte política, contra a comunicação e contra a interpretação. O outro tipo era exatamente o oposto. Era do artista que na sua obra só trata de um tema. Era o caso do Acre, do Hans Hacker. Ou do Hans Hacker, como dizem os alemães. Que era a do artista que só trabalha com um tema, diretamente, como se fosse um jornalista. E era aqui que o Prato Coelho dizia o mesmo que estava a dizer, que era então aqui, então aí nesse caso, eu prefiro o trabalho do jornalista. Interessa-me muito mais. E é muito mais útil eu ter um texto de investigação de um jornalista do que ter uma obra de arte que faça uma investigação sobre as redes emocionais, do imobiliário, como faz e faz o Anzaca. Aliás, a última exposição do Anzaca é em Madrid, que foi sobre todos os bairros que estão desabitados e abandonados na periferia de Madrid, porque a bolha do imobiliário rebentou. e então vai usar a onda de Madrid para quase um milhão de pessoas. Ele não vive nem uma única. E o Anzaca decidiu trabalhar sobre isso. E eu dizia isso. Ou o artista trabalha só sobre um tema e investiga a fundo desse tema, ou então bloqueia a comunicação. Eram os dois tipos de arte política. E era o que o próximo coelho dizia que era. Dizia exatamente isso. Se é para trabalhar dessa maneira, eu prefiro o jornalismo de investigação. ao Anzaca. E este texto do Prato de Coelho é muito interessante. É um texto de Abril de 99. É muito curioso este texto. Claro que é um texto que sintetiza de nenhuma forma perfeita o livro. E fala das políticas radicais. Já falava o Prato de Coelho nessa altura do Badiou. Aliás, este texto é um texto é a apresentação do Alain Badiou em Portugal. Quem não conhece o Alain Badiou eu posso dizer que é um filósofo francês, matemático, maoísta, ou seja, nunca se considerou ex-maoísta. Claro, a fundamentação do trabalho do Badiou daria por mais uma outra conversa. E o Prato de Coelho dizia aqui que eu situava-me entre este esquerdismo ácido do Badiou e um esquerdismo doce do Agamben que é um filósofo que nos diz bastante. A seu modo, não é? Mas que exatamente ele dizia esta, colocava esta questão. Se o artista é um jornalista eu prefiro o jornalista. era mais ou menos o que estávamos a dizer. Sim, é. Mas tu não achas que o artista é um criador? Além de um crítico, além de alguém que, portanto, a questões na sua obra, a sociedade, tudo isso, mas que é capaz de propor uma alternativa na sua obra? Não, eu hoje defendo uma espécie, defendo que pode existir. Eu quero saber o que defina-se hoje. Exato, mas eu estou inteiramente de acordo contigo. Uma vista no artista. Interamente de acordo contigo. Exatamente, eu defendo que pode quase existir uma parede entre o ateliê e as contradições sociais. Sim. Pode ser a hipótese edificar uma parede entre uma... Mas eu posso... Eu também acho isso saudável. Porque acho que o artista é sempre o comunicador. Mas eu fui evoluindo muito tudo. Morre o artista. Mas eu até fui mudando de uma posição em que eu não acho isso de todo condenável. Espera aí. Essa parede eu não posso negar que essa parede pode existir. Tal como não posso negar a obra do Mano Sack. Mas isso também não dá. Começou a ser uma coisa de um lado da parede e ser outra do outro lado da parede. Não dá. Nada. O artista pode ser completamente sistema neoliberal, sei lá, dentro do ateliê, da sua obra e depois... Não. Nesse caso... Não é social... Não é... Eu acho que... Quer dizer, acho que... A obra pode responder... Poderia dizer de uma forma assim, tanto ou quanto, apressada. A obra pode responder. Pela sua... Pela sua... Eu gosto de dizer que a obra tem de ser cobrado consigo mesmo. do ponto de vista formal, da sua realidade formal. O artista... A ética do artista é a ética perante o seu trabalho, a sua obra. Eu quase estou a contrariar tudo o que tinha dito. No sentido de até estar a descender uma certa forma de autismo. A obra... A ética da obra é responder perante si mesmo no sentido em que há ali uma coerência interna. De tal forma inabalável que ela pode não se dirigir ou pode não referir nada que esteja à sua volta. Por uma razão. Porque a obra depois é recebida ou consumida um, dois ou três, quatro ou cinco séculos depois. Portanto, o artista os românticos diziam se... O Chile se o homem do teu tempo não sejas um filho do teu tempo. Não sejas... Não trabalhes só para o teu... Se o homem do teu tempo mas não trabalhes só para o teu tempo. Estou a citar de memória. O idealismo romântico também nos pode dar pistas interessantes nesse aspecto. Não trabalhes portanto à tua volta só. Mas és um homem do teu tempo. muitos teus não. Pois é, isso eu tenho que ficar com o teu tempo. Ou à frente o teu tempo. é sempre à frente porque a obra vai sobrevivendo. Vai passando século para século. perguntas-nos. Queria só colocar uma questão entre a relação na obra da beleza e da política. Se se opõem se se conjugam comigo. Pois é, essa questão é uma questão difícil. Não é uma questão difícil é uma questão que eu acho que se se opõem e se se conjugam eu teria sempre de responder que se se conjugam. Claro que depois há toda aqui mesmo nestas obras podem ser um certo refinamento a escolha do preto e branco a escolha da moldura cinzenta o espaço em volta a ruína por muito que haja uma vontade de fazer uma critica social há há uma vontade de produzir aquilo que o canto define por belo que é aquilo que agrada o livro somente desinteressadamente e sem conceito. eu só gostaria de dizer uma coisa se me permitem sobre a questão dos anos 80. A questão dos anos 80 muitas vezes observada a partir da realidade posteresa não é em si tudo nem é muitas vezes também não pode ser comparada com um caso que se possa envolvar diretamente naquilo que aconteceu no exterior nomeadamente no mundo ocidental dos Estados Unidos na Europa em geral porque há de facto um conjunto de situações que são muito próprias da nossa questão aqui nacional dizem respeito a coisas que se passaram aqui em Portugal mas são divergentes no que façam contexto exterior eu lembro por exemplo o Carlos que é uma coisa muito curiosa o David Silvestre como por exemplo pernual chama a atenção que novo arte mais política do Carlos nos anos 80 feita nos Estados Unidos ele cita diretamente o Bickerton o Jeff Kuhn cita a própria Sandy Sherman as minorias os artistas vão trabalhar as novas minorias os dois pós-motorismo o que ele diz é que o outro chamaste-se os neosprecistas os neoconservadores ele diz que também esse que o estranho que pareça também não está assim tão distante dessa arte que é uma arte tomada de consciência isto é ele quando olha para o Sigmar Polk ou para o Vaselite ele não vê uma diferença tão radical ele vê uma diferença do ponto de vista formal por exemplo para os americanos que ele chama os novos realistas americanos mas do ponto de vista dos conteúdos ele não acha que há esse desfazamento disto ambas essas atitudes complementam-se e o que é esse desfazamento existe nas intenções dos próprios é mas depois não se reconhece na obra podemos discutir mas na vontade dos próprios artistas há uma oposição mas se o Jeff Kunt está a trabalhar com as bolas de pasta e alegadamente que ele tem a ver com a condição da população afro-americana que está a viver mal mas aquilo não é ilustrativo não para refletir que diz esta obra é contra os afro-americanos de Nova Iorque o que é que ele ele não escreve um cartaz e diz lá esta frase ele mete um aquário um aquário que é aquele elemento dos peixinhos ornamental para ter em casa e lá dentro mete duas bolas e imediatamente as bolas de pasta mostradas na América estão associadas enfim por questões culturais me interessa agora a uma determinada população é óbvio que o Jeff Kunt não está sempre panfletário isto é não está a fazer com que aquele trabalho se esgote imediatamente ele está a propor uma metáfora que tem um caráter outro na sua propagação entre as pessoas e que alude para uma determinada realidade eu também posso dizer que aquele trabalho é um trabalho político mas também posso abordá-lo de muitas outras formas quer dizer outras perspectivas podem ser sobre aquele trabalho que não se esgote só nessa leitura completamente fechada que reduz aquele objeto como tu dizes que boicota a interpretação ou pelo menos não deixa a interpretação eu queria dizer que o bloqueio da comunicação o bloqueio da comunicação estava por exemplo em artistas ligados ao monocromo ou ao Roberto Raimann ou às abstrações mais radicais daí haveria o certo bloqueio não é? e pode haver ou desde o Mondrian até o Ellsworth Kelly sim pode haver um certo bloqueio mas a beleza não corta não é? para atrair ou para alguma coisa e se calhar pessoas menos significadas o que não quer dizer que não deixe de ter uma posição política aliás o Pedro falou muito bem o Kuhn assim deixaram que eram artistas que se punham sempre juntos exatamente nas coletivas estavam sempre juntos Kuhn assim deixaram o Richard Prince o Rickerton se punham sempre juntos não havia nenhum fosse entre os dois agora em relação a questão artistas como o David Sal ou artistas como o outro como o Tom Lillis que eu vou com o nome o David Sal é impressionável o próprio impressionável e não era o outro de que fazia viúdos olharem para mulheres a masturbarem-se o Eric Fischl o Eric Fischl pronto sim aí há algumas diferenças entre aquela linha do os objectos os neo-objectualistas o Dickerton ou o Kuhn ou as neo-feministas como a Bárbara Kruger assim se chama não vejo não há oposição entre eles agora do outro lado o Sal ou o Fischl sim há alguma distância a Bárbara Kruger é completamente crítica quase prioritária não é? Qual? a do? a Kruger a Bárbara Kruger sim 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 pois eu estava a dizer que é ela é acho que é difícil é nós estabelecermos uma espécie de fronteira seja clara e nítida enquanto quando olhamos para o objeto enquanto objeto e dizermos que esse objeto ou é ou não é claramente um objeto artístico político porque eu estou sempre a citar há uma data de gente que se vai rir de mim eu continuo a dizer que a obra mais política que eu conheço é a própria Miguel Ángelo e nas palavras do próprio Miguel Ángelo aquilo não é a morte de um filho é a morte de um projeto político o mais importante que a nossa humanidade construiu quem está ali nos braços daquela mulher não é Cristo é Cristo mas mais do que Cristo é a falência de um projeto humanista para o mundo e isso é para mim um ato político extraordinário há muitos casos a leitura que é feita sobre aquele trabalho raramente aborda este prisma não é? contudo ele também é possível de ser feito nesse sentido no sentido é que nós podemos dizer então se calhar de uma forma sem qualquer mágoa que toda a arte é política isto é não há é possível de certa maneira toda a arte é política mas de qualquer forma eu acho que é é possível nós através de um trabalho de leitura de leitura percebermos conteúdos políticos onde eles não onde eles não estão diretamente despressos eu estou-me a lembrar o Pedro Carral falou da pietade de Michelangelo eu poderia falar na jangada do Medusa do Jerrico que é claramente uma obra política mas que é uma obra sem conteúdos políticos como a liberdade é do povo a jangada do Medusa é talvez mais fortemente política mas não há não é para o soltar a jangada do Medusa é uma obra política é talvez uma das mais importantes obras políticas a ser a barco a jangada do Medusa do Jerrico embora a história por trás dessa pintura não seja conhecida há uma tragédia há uma tragédia com um barco de barco de naval liderada por um homem que foi favorecido como comandante incompetente um amigo do Estado que provocou uma tragédia humana portanto há casos em que a polarização não está visível mas pronto é a razão de ser da obra creio que a razão de ser do Jerrico é um ataque claro anti-governamental e contra o Estado vigente e isso não está na obra porque se a obra pode ser lida como uma grande metáfora da condição humana mas é uma obra política contra o governo da altura se nós retirarmos a questão da conceita política só vemos os artistas como curadores de monta montas sem mal nenhum nem estou aqui a ser eu não concordo muito com isto quer dizer quem deporou montas não é necessariamente mau não é artista plástico mas também é uma atitude política um artista de curar montas faz uma opção pelo sistema pelo mercado não estou a perceber o que é que não é política eu concordo concordo para tomar a coisa mais radical ficará do lado da barricada o Estado do lado da barricada do mercado de acreditar no mercado e das suas vantagens que também tem também é uma opção política não percebo o que é que só é política aliás é o exemplo mais interessante o exemplo mais interessante é um dos minimalistas do Donald Judd que acabou a fazer mobiliário ou aquilo foi adaptado como mobiliário para lojas de roupa a obra do Donald Judd acabou isso não estás a brincar que isso não é verdade não há um texto do booklog que expressa isso há designers que imitaram a obra do Donald Judd e que fizeram a obra não foi ele que fez no final da vida fez algumas obras fez algumas instantes para lojas para bibliotecas sim fez algumas eu acho que é um artista quer dizer eu vejo o Donald Judd como não passa pela cabeça olhar para o Donald Judd e não e não entendê-lo como um artista do princípio até ao fim é um artista polémico porque é para alguns críticos como por exemplo o Benjamin Booklog é um dos críticos que mais se confrontou com o minimalismo o booklog dizia que o minimalismo ao pretender uma arte do objeto pré-linguística e assexuada se tornou uma obra irrelevante e do design mas o Carlos se nós pensamos que a tendência minimalista aparece numa ressaca face ao que estava antes tem tudo o sentido a gente pode perceber porque é que o minimalismo aparece com aquela força e também como desaparece há uma razão histórica para o minimalismo ou como ainda persiste eu acho que o minimalismo ainda persiste é verdade as tendências contemporâneas estão todas para aí e parece que vai todas para aí mas quer dizer a própria forma como há uma série de artistas oh Gustavo não me esqueço desculpa o que podias falar não é? não portanto há uma razão histórica para que essas coisas apareçam em determinada altura e em determinados lugares e artistas específicos assumam o controle daquilo e isso é uma atitude não deixa de ser olhado historicamente depois concluir as coisas podem resumir são uma posição política é uma posição política crítica ou uma posição política apologética portanto há uma série de variantes não é? e há um texto que é fundamental do Michael Fried o Art and Objective que é o texto mais agressivo contra o minimalismo não é? em que ele diz que o minimalismo é uma arte teatral profundamente teatral em que ele diz mais o teatral é reacionário o teatral é o teatral é uma arte alienante pretende-se pretende não pretender nada para depois ser uma arte do mercado e um dos objetos quando o modernismo sempre pretendeu superar o objeto o primado do objeto mas essa lógica eu acho que é do a relação ao minimalismo não eu acho que não há uma imagem tal biológica no minimalismo e que ele vai muito para além disso não que há? que não há que não há essa imagem tal biológica que os minimalistas pretendem mostrar ela no fundo não existe todo o objeto um objeto minimalista faz questões muito mais profundas que essa própria tal nos guia nós podemos não estar de acordo na totalidade com estes críticos o Greenberg ou o Michael Fried ou mais recentemente o Benjamin Bucla mas que eles apontaram questões interessantes em relação ao minimalismo não não só ao Jeanne há o Jeanne há o Tony Smith há uma série de outros artistas que de facto pretendiam uma arte de relação durante um intervalo de tempo com o espectador e o Michael Fried diz é que a arte a relação tem a ver com o teatro e um objetivo revolucionário do modernismo significava acabar com essa ideia de teatro e do tempo porque como diz o Michael Fried presentness is grace portanto a obra de arte deve num instante que não tem medida causar um efeito devastador no espectador e não estar à procura de uma espécie de uma relação protocolar entre um e outro aliás mais recentemente também o Bruce das obras é que provoquem sempre uma forte pancada imediata na nuca diz o senão mas o que é que tu pensas? o que é que tu pensas? que as obras tem que ter um conteúdo uma obra isso é defender o espressionismo isso é defender o espressionismo o Baselides e coisa assim que nos impressiona na não exatamente porque o o espressionismo no fundo pode ter na figura do Boyd o xamã o grande místico essa representação é uma é algo que estes autores se afastam não é? a ideia de que o espressionismo o boyd o boys o boys o Baselides anda a falar de Baselides o Baselides a aura do gesto não é? essa ideia do artista xamã aparece como um arco do tempo e não está presente nesse porquê? porque é uma arte da conversão tentar converter segundo estes autores segundo estes autores mas não é um impacto que se realiza nesse instante do pancada seca não é? não é? é uma arte para uma conversão e a conversão é arrasta-se do tempo demora é demorado quer no Boys quer no Baselides há uma experiência da conversão demoradas são as pessoas que nós temos de várias décadas para dar-se consumir agora o expressionismo em geral é de impacto imediato aliás tem que com as emoções com as emoções do artista as emoções do espectador joga nesse jogo que é no jogo do imediato da comunicação há o expressionismo e há o neospeccionismo dos anos 80 portanto havia uma certa estamos a falar dos anos 80 estamos a falar do neospeccionismo dos anos 80 mas também podemos falar do expressionismo do lado do homem do grito e dessa gente sim mas basicamente existe um místico religioso e de arte de conversão que procuram alguns dos artistas dos anos 80 que o Olimas chamava de arte duoprático a ideia duoprática da grande ópera da pintura como uma grande ópera e o deputado do Fernando Brito lá na fábrica também não é a grande ópera não o Fernando Brito é uma obra de impacto imediato essa sim é uma obra de impacto imediato não é? não era o objeto que lá estava não era o objeto que lá estava que qualquer pessoa num instante ficaria mas olha lá o boi também tem muitas obras de impacto imediato quando a gente entra numa sala a esperta de frente viveu um piano depois de escapa de cara e aqui também é um estado que temes que se acordar com isso também há uma estranheza uma cadera de cultura que há uma estranheza tal nós vamos fazer reavaliações o próprio Buclo escreveu aquele texto contra o voice que é o crepúsculo do ídolo do xamã do feiticeiro e o próprio Buclo vem dizer recentemente que hoje não teria escrito se calhar como eu não teria escrito aquele texto que escrevi sobre o Buclo em 99 se não me engano 98 não teria feito daquela maneira mantenho reservas em relação àquela obra mas são reservas que me interessam no sentido de estar permanentemente a discutir o livro que há uma coisa muito importante é uma coisa muito importante nós já falamos contigo muitas vezes sobre isto independentemente das intenções dos conteúdos trabalhados enfim toda a evolução convocada se um artista não tiver estratégias visuais eficazes essa conversa não tem sentido vamos lá ver é evidente quer dizer se o artista for meramente um mero transmissor para pagar e depois não consiga trabalhar com a imagem com a imagem visual que é o caso que é são só mas substancialmente quer dizer tudo o que está por trás não é físico ele tem que ser capaz de para além dessas coisas todas ele tem que ser capaz de engendrar tem que ter talento é uma palavra complicada a ser exigido talento mestria ousadia tem que ter enfim para poder construir um dispositivo visual como o voice o que é que vás de dizer o voice o minimalista de todos é verdade a questão da presença da obra do impacto visual da obra da qualidade esta questão que o Pedro Cabral Santo apresentou é muito curiosa e tem uma raiz a raiz desta discussão é a polémica que envolveu o Harold Rosenberg e o Clement Gritta e o que é que vem daqui o Harold Rosenberg contemporâneo do Pollock e do Green dizia que o que resultava do gesto do Pollock dos outros artistas do Gorthy do Barnett Newman mas sobretudo do Pollock o resultado não interessa nada o que interessava era a maneira como aquilo foi feito o Harold Rosenberg criou a expressão action painting action painting é do Rosenberg pronto e então ele dizia que o resultado não interessa o interesse é que ele inventou um processo novo de produzir obra um processo novo de pintura e isso revoltou de tal maneira o Green escreveu um texto extremamente feroz que dizia o texto em português que eu vou citar de memória que é porque é que a Grifika d'Arte adquiriu um péssimo nome uma péssima fama e estava a acusar o Rosenberg porque a ideia não é essa a ideia é o que é que vale a obra enquanto obra ali naquele momento naquele instante estamos perante um bom dripping ou um mau dripping estamos perante um bom gesto ou um mau gesto aquilo está conseguido ou não está conseguido e para o Rosenberg isso foi muito sábado interessava que o homem andava à volta da obra e pintava em atos em ação e era performativo e a pintura não interessava nada para o Harold Rosenberg que curiosamente teve apoios na Europa quem seguiu o Rosenberg na Europa foi o Herbert Green seguiu o Rosenberg e o Greenberg insultou um e outro como insultou toda a gente e dizia que o saberá não estava muito preocupado com o processo interessava era a obra interessava era as inovações da obra em termos de composição em termos de espacialidade da obra da forma como o Pollock concebe aquilo que eu chamava de shallow space uma espacialidade curta a ideia aproximava-se o Pollock aproximava-se daquilo que o Greenberg reclamava para a pintura que era a planitude o plano a bidimensão dizia que o Pollock foi o artista mais perto desse shallow space e isso é que lhe interessava ou a forma como ele pintou-se rodopiou-se dançou-se fez o pino não lhe interessava nada mas para o Rosenberg era só o que lhe interessava e esta questão que o Pedro tem a ver com este problema que é valorizamos a obra ou valorizamos os pretextos os pretextos que andam à volta da obra os pretextos eu aqui estaria sempre do lado do Greenberg estaria sempre do lado do Greenberg temos que estar de algum lado não mas é isso estaria do lado do Greenberg mas 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 se calhar nós quando avaliamos um artista ou quando avaliamos uma obra nós estamos mais do que tudo importa-nos o percurso o percurso que o artista fez até chegar ali para perceber se é coerente e o contexto em que ele o fez eu acho que não há obra de espada não é? sim, sim se tu dizes o contrário então é que é uma contradição total o que penseste aqui sobre a arte e a relação com a política e com a sociedade e então aí eu estava eu estava a situar estava a situar no tempo uma estava a situar no tempo um primeiro uma ideia de estava a contextualizar uma ideia de ruptura mais ou menos aritmética que hoje eu digo que não faz muito sentido essa ideia de que há uma ruptura que essa ruptura tem um momento inaugural ou que esse momento inaugural como algumas histórias de arte apontam esse momento inaugural terá sido essa exposição minha e do Feliciante manifesto não faz muito sentido estava a dizer que não faz muito sentido mas isso está 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 escrito está escrito e que esta exposição de 92 com as imagens dos anos 90 foram as duas exposições que inauguraram uma nova não faz muito sentido mas isso está escrito ou seja nós conseguimos convencer alguém a escrever aquilo não basta agora dessa das imagens dos anos 90 e e há uma informação que não é conhecida é que eu e a Fernanda Fragateiro também fomos convidados para essa exposição apesar de sermos artistas catalogados como dos anos 80 portanto prova que a exposição não tinha coerência programática isto é o Fernando Pérez e o Miguel Danafo foram os que eram os comissários da exposição tinha alguma coerência o facto de vocês serem coerência tinha alguma coerência porque eram dois artistas que não davam de enganos aos processos mais que nós chamávamos na altura mais conservadores da pintura não estavam vendo aí por isso é que o Brito estava lá também e o Brito estava do nosso lado o Brito estava na nossa sala aliás estava ao lado do Mendes de mim e do Miguel e daquela cabeça do Cadvaco andava à volta era a cabeça do Cadvaco e era o crucifixo do lego o Xana e a Fernanda Fragateiro era perfeitamente natural porque a exposição colocava-se por isso é que eu falei de um certo primeiro a exposição colocava-se assim grosso ou modo assim contra a pintura pronto era uma das coisas contra a pintura e o Xana e a Fernanda Fragateiro perfeitamente encontravam-se uma exposição sem retirar nenhuma coerência se eu acho que eu tenho uma outra ideia dessa exposição acho que quando fui convidado disseram-me que era uma exposição com os jovens artistas uma exposição de verão que Serralves tinha que meter ali e que nem sequer havia o único motivo porque eu não participava nessa exposição foi porque me estava pedindo uma peça original para o jardim ou para a entrada cheguei a fazer um projeto para a fechada não sei o que depois não havia dinheiro para a produção se a Fundação de Serralves não tem dinheiro para a produção não apoia os artistas então eu não participo porque me parecia que não que não que não podia ser usado não é? se uma Fundação queria ser ter um percurso profissional uma relação correta com os artistas não podia estar a fazer a exploração de uma 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 sim mas uma das questões das reuniões de várias reuniões de várias questões que fomos ter em que participavam pessoas que estava eu o Pernes o José Martins o Miguel o Miguel Bonave em que o Miguel Bonave naquela altura estava próximo também dos seus artistas que na altura era o Miguel de Al Cristina Matilde que teve na instituição que teve na instituição que teve na instituição e basicamente a ideia era de criar algo que reagisse contra aquilo que chamavam a subjetividade pictórica da pintura do objeto e recuperar um certo espírito nadaísta também onde poderia estar que tu o Fernando Brito e o Fernando a Fregateiro o Fernando a Fregateiro de facto talvez fizesse menos sentido do que o teu trabalho lá eu acho que não era o programa inicial a exposição depois superou em em caso em dinâmica de qualquer maneira a exposição a exposição pretendia também ser portanto tinha uma estratégia que era afirmar uma espécie de núcleo duro crítico que se na altura se afirmava como núcleo duro ou político e mostrar que ela não era revolucionista podia ter uma outra abrangência se não me engano até estava o André Gomes não tenho agora aqui muita abrangência estava o André Gomes estava o Blofux estava o Pedro Sousa Vieira estava o Dan Zé Paranhas portanto havia a I.S. havia a I.S. havia a I.S. havia a I.S. os homens estéticos estavam só o Grito e a propósito de artistas comerciais e a relação com o mercado todos esses artistas que tu referiste que assinaram um tal manifesto a grande parte deles excepto em um ou dois talvez tu e o Fernando Lito todos os outros estão integrados no sistema com as galerias com as instituições com sem posições políticas nem manifestos nem manifestos de apoio aos próprios índios eles assinam é claro mas isso foi assumido por alguns deles e por mim também que a exposição e os propósitos da exposição registram historicamente uma derrota e o que a gente